Isso aí, viu aí? Cadu Cortes, né? Você acha que ele bate um bolão só no esporte? Não, faz matéria também de final de semana. Olha aí, hoje é dia nacional de combate à AIDS e sempre é tempo de insistir na importância da prevenção, viu? Nos últimos seis anos, os casos de HIV entre os jovens aumentaram 50%. O repórter Beatriz Butiano está no Hospital Emílio Ribas, que é referência no controle da doença, onde acontece um simpósio sobre o tempo. Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Hoje pela manhã foram discutidos vários temas a respeito do assunto e agora há pouco aconteceu a tradicional soltura de balões vermelhos. Foram soltos 4 mil balões, a lembrar da importância de conscientizar a respeito do HIV. Eu converso aqui com o doutor infectologista aqui do Hospital Emílio Ribas. Doutor, boa tarde. Qual a importância dessa campanha? Por que ainda conscientizar? Por que é tão importante ainda falar de HIV? Esse é um dia internacional mundial de luta e combate à AIDS. Mas o mais importante é que apesar de nós termos evoluído com toda a tecnologia para diagnóstico, com medicações hoje cada vez mais desenvolvidas, por outro lado, nós ainda erramos na prevenção. Hoje nós tivemos no Brasil um aumento de 11% no número de casos de AIDS, especialmente em jovens de 15 a 24 anos. E exatamente é o motivo da campanha que nós fizemos hashtag use camisinha para as redes sociais, para a gente falar a língua do jovem. Mas muito mais do que a língua do jovem, que as pessoas possam, nas suas casas, fazer essa hashtag e falarem para seus filhos, para seus netos, para seus amigos e a gente poder quebrar um tabu que é o uso do preservativo. Não adianta mais esses pais virarem e dizerem eu não vou falar isso agora porque a minha filha ainda é jovem e daí ela chega grávida e com uma doença, por exemplo, como o HIV. Esse é o perfil atual do soropositivo? Seriam os jovens? Infelizmente, eles representam aproximadamente 60% do número total de casos. Isso para nós nos preocupa muito, uma vez que os jovens são o futuro do nosso país. A gente teve hoje aqui no simpósio algumas discussões, uma delas a respeito da cura. Quais são os avanços? Como é que é feito o tratamento hoje do soropositivo? Pois é, felizmente no Brasil, em relação ao mundo, nós temos as medicações que são disponibilizadas de forma absolutamente gratuita. O tratamento, seja de internação, de exames, também igualmente é gratuito. Mas, por outro lado, existe um preço muito alto que o indivíduo paga por usar medicações que sempre precisam ser feitas na hora certa, com efeitos colaterais. Mas, portanto, uma coisa muito simples, que era usar o preservativo, que era algo barato, sem efeitos colaterais e sem contraindicação, acabou sendo deixado de lado. O hospital aqui é referência no tratamento, né? A pessoa que tem a suspeita que pode ser soropositiva, ela pode procurar a rede pública também? Como é que é feito esse atendimento? Pois é, ele é feito no sentido das pessoas fazerem os seus testes nas unidades básicas de saúde e aí elas são referenciadas para os hospitais da sua região. Claro que o Emílio Ribas está sempre com as portas abertas, ele albergou sempre todas as epidemias, inclusive a epidemia de AIDS, que acabou sendo assolada em 1980. Mas o pior, essa é uma epidemia que continua matando aproximadamente 12 mil pessoas por ano e nós temos quase 40 mil novos casos por ano de pacientes diagnosticados no país. Muito obrigada pela entrevista. É com vocês no estúdio. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel.